Tá tudo errado, eu vou te falar o que é certo, um aliado É tudo mundo aqui, é esquetista É tudo vagabundo, tá tudo na minha lista É tudo sangue, pão, fã do meu namorado Então eu vou me dançar, tá quebrada no meu jornal Tirar a pontinha na minha correria Tô falando com o serviço, tô aqui De repente eu posso fazer o que eu tenho aqui E tenho que fazer mostrar a minha mentalidade Que que essa índia pôr do meu namorado É rico, eu preciso também, eu preciso de skate Eu sou o que eu sou, João, então me aceite É tudo nosso, já falei, vou repetir Nego tá na ganga e você tá aí Tá aí, então vai escutando Que o nego tá aqui, nego só vai rimando Olha só, que bela palmeira O nego tá envolvido, não tá de bobeira O nego tá envolvido, olha a bandeira Do um lado a bandeira e do outro a parmeira